Ai, por favor, alguém me ajuda com a Jéssica? O que houve com a Jesquete? Tá falida também? Gente, essa casa tá uma uruca aqui só, hein? Não fala isso, menino. Ai, pior que tá uma uruca mesmo. Você acredita que Jéssica está lá dentro sorteando tudo que tem na frente dela? Daqui a pouco ela vai sortear a mãe. Sorte sua se ela sortear você, dona Ju. Ninguém merece, Jéssica. A única coisa que pode nos ajudar seria uma maleta de dinheiro cair do céu. E desde quando o dinheiro cai do céu? Muito menos numa mala, né, não? Então... Para com isso, gente. Eu, hein? Fala, Sanderson! E aí, mano? Firmeza, firmeza. Rapaziada, vocês vão desacreditar. Parece que caiu do céu. Eu tava andando, passeando lá com o cachorrinho da madame, né? Aí, de repente, o bicho começou a farejar. Foi ali no canteiro, entendeu? Na frente do prédio e achou essa mala, ó. Ih, rapaz, ó. Se liga, hein? Se liga porque eu aprendi lá nos estentes que quando você acha uma mala assim no meio da rua do nada é melhor tu correr porque pode ser bomba. Ai, Deus meu! Cala a boca, sua catada! O que que tem aí na mala, Fander? Mano, tá cheio de dinheiro. Tem um monte de nota de 200 reais aqui. Ah, não mete essa, irmão. Cheio de caosinho, mano. É eu, hein? Tô te falando, mano. Vocês podem ver com os próprios olhos. Ó, as notas estão tão novas que chegam a brilhar. Viado! Meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. Pois é, eu vou dizer. Eu acho que tem muito mais de 98 mil reais aqui. Aí, na moral, mas pensando assim, tem um bagulho errado. Quer dizer, eu só vi nota de 200 reais pela TV, entendeu? Agora, um coletivo de 200 reais dentro da mala, tudo junto. Eu nunca vi, não. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Sim, tá estranho. Esse lobo-guarada parecendo um gato com febre. Amor, você nunca viu a nota de 200? Ela é tosca mesmo. Vamos contar pra gente ver quanto tem? Não. Ninguém vai botar a mão aqui, tá? Esse dinheiro não é nosso. Por que que você trouxe essa mala pra cá? Pensei assim, mano. Vai que alguém passa e pega. Melhor aguardar. Você pegou, né? Isso tá errado. Porque a pessoa deve estar louca procurando por isso e a gente ainda tem que encontrar quem é. Como encontrar quem é? Não tem ninguém. Ela tava lá sozinha, abandonada. Tava até chorando. Foi a fada madrinha das bichas que deixou essa mala pra me salvar. Pra salvar a bicha que eu. Isso pode ser dinheiro de corrupção, cara. Sim, isso pode ser corrupção. Porque quem mais andaria com a maleta de dinheiro? Que isso, gente? Político nem coloca mais dinheiro em maleta. Eles escondem direto na cueca ou então no furingo. Isso é verdade, mano. E se isso daqui é dinheiro roubado, é melhor nem devolver. Ah, isso é verdade também. Aí o pensamento do Santos faz todo sentido. O bagulho que ele tá falando aí tem coerência. Sim, porque ladrão que rouba ladrão tem cem anos e perdão. Pelo amor de Deus, para vocês, tá? Porque se isso aqui for dinheiro público, aí mesmo é que a gente tem que devolver. Porque se descobrem que esse dinheiro tá aqui, a gente vai pra cadeia. Peraí, dona Jo, que agora a senhora se contradiz. Que a senhora falou que esse dinheiro é público. Se esse dinheiro é público, olha pra nós. Olha pro perfil da gente. A gente tem cara de quê? De perfil rico de novela? Não. A gente tem cara de povo. Povo é público. Então o dinheiro é de quem? É nosso. Falto é que aqui nós não somos ladrões. E nós vamos devolver essa mala. Certo? Certo? Certo, claro. Claro. Certo, você tá certa, boa. Claro, claro. Sim, claro. Óbvio. Ah, que bom, porque por um minuto eu achei que vocês iam pegar o dinheiro. Como é que a senhora pensa com essa gente, dona Jo? Imagina se eu ia pegar esse dinheiro e ia salvar a bicha com o meu da falência. Nunca que eu ia fazer isso. Pegar uma mala de dinheiro e levar Alejandro pro Marrocos, né? Insalar. Ok, eu entendi errado. Mas por via das dúvidas, eu vou levar essa mala comigo. Os caras também ficam com umas paradas na cabeça, que aí depois vai que... Tomás! 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 O que é isso, rapaz? Eu sou magrinho, eu sou osso e pele, pele e osso, agora... Ah, não filacraria! Me diz aí como é que foi entrevista de emprego. Não, eu não quero falar sobre isso. Por quê? Foi tão ruim assim? Irmão, vieram com um papo sinistro, velho. Tavam tirando com a minha cara. Quem que foi? Falaram de quem foi o que era? Aí, Thomas, qual que é o seu defeito? Irmão, quem que contrata alguém pelo defeito, velho? E o que que tu respondeu? É verdade. Falei que eu não tenho defeito. Pô, mas tá muito bunda abarrachada mesmo. Muito vacilão, rapaz. Foi. Tu acha a cara de qualquer outro, tem que ser mais sete, tem que ser mais sinistro, rapaz. Qual que é o meu defeito? O meu defeito é ser perfeccionista demais. É isso que as pessoas respondem, entendeu? Agora, só pra voltar aqui e eu dar um reforço no tema principal do episódio, Tu, por acaso, não perdeu a mala, não? Mala? Mala, 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 mala. Não, perdi a mala, não. Nem a mala. Não conta pra ninguém, porque assim, o Sanderson, ele achou uma mala cheia de dinheiros, irmão. Arame parpadoria assim, aqui na recepção do prédio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que que foi? Irmão, eu perdi uma mala, faz uns tempinhos atrás agora. Perdi uma mala. Perdeu? Perdi, perdi. Como é que era? Minha mala, minha mala que eu perdi. Fiquei procurando, procurei, procurei. Uma mala quadrada, meio retangular, meio quadrada, com uma alça. Mais o que? Uma alça, uma alça. Cara, tu, essa mala agora que eu não saio do meu cabelo. E ela tinha rodinha? Essa mala não, essa mala abria, fechava, tinha uma trava e guardava a coisa dentro, velho. E tinha rodinha? Que a minha mala. Tinha rodinha ou não tinha rodinha? A mala? Rodinha, não tenho certeza, porque uma hora eu carreguei, uma hora eu puxei, não sei se tinha rodinha. Porra, parceiro! Foi, velho. Pra cima de mim, irmão! Eu jogava bola na covanca, no corte oito, no Paralelepipa, no cutampão no pé. Tá, 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 tá. Eu sou de caixinha, rapaz! Tá bom, tá bom.